Obrigado, companheiro deputado Renato Cozzolino, que preside essa sessão. Queria, de forma também hoje, mais um dia nesse parlamento, conseguimos derrubar alguns vetos importantes e lamentar que alguns tenham sido mantidos, mais especificamente em relação a um projeto de minha autoria, que dá a oportunidade, quer dizer, para que as crianças, quando se por acaso um professor, principalmente do ensino fundamental, que são crianças de até 14 anos, crianças e adolescentes, se uma criança vai para a escola, e por um motivo qualquer, o seu professor faltou, nosso projeto faz com que a escola não libere mais essa criança, para que a criança possa permanecer na unidade escolar. Claro que a gente apresenta no projeto, não é deixar essa criança à toa, principalmente porque aí vai ser mais um problema para a escola, mas dentro de tudo que se der errado, porque aqui hoje o governo aprovou o projeto, mas vetou um artigo que a gente não conseguiu derrubar esse veto, que foi a possibilidade de criar o professor substituto, porque, afinal de contas, o professor pode ficar doente e de um dia para o outro, sem sequer avisar, e a criança vai para a escola, chegando lá o seu professor faltou porque está doente, a expectativa do projeto é que tivesse aí a figura do professor substituto, porque aí, com certeza, não teríamos que juntar turmas, não teríamos que criar um transtorno maior, porque muitas vezes não tem ninguém que possa ficar com essas crianças, mas dos males, o menor, porque o que eu preciso é que essa criança, se o pai for trabalhar, se a mãe for trabalhar, se não tem nenhum responsável em casa, e se essa criança é liberada, essa criança não volta para casa e fica na rua. E aí a gente sabe que a rua, infelizmente, principalmente para as nossas crianças mais indefesas, as crianças menores, é um grande perigo. Então, o projeto agora, superado, mesmo que com o veto, espero que o governador possa sancionar e que a gente possa cobrar do secretário Wagner Victor, que possa ser implantado em toda a rede estadual, que atende o ensino fundamental. Esse projeto é especificamente restritivo ao projeto, ao ensino fundamental, porque no ensino médio, já é diferente, o adolescente já vai e volta para a escola sozinho, se não tiver aula, ele já sabe exatamente o que é de melhor para a vida dele. A criança, não. A criança, muitas vezes, é aliciada por coisas erradas, e a gente quer aqui agradecer aos deputados que tentaram derrubar o veto, mas, infelizmente, não conseguimos. Porque aí, sim, o projeto seria, na minha ótica, perfeito. Mas, mesmo tendo o projeto sendo vetado esse artigo, eu aqui quero achar que teremos um grande ganho, principalmente para as nossas crianças, principalmente para a segurança das nossas crianças e adolescentes. falado isso, senhor presidente, quero aproveitar a oportunidade, e aí já até falei com alguns companheiros deputados, tem um conhecimento maior e até uma interação, não só na questão partidária, mas porque tem uma proximidade maior com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. E, especificamente, a tia Ju, que aqui preside, com grande competência, a Comissão do Direito da Criança e do Adolescente, eu fui procurado por mães da minha região, a região que atua politicamente, mais especificamente na P4, em Jacarepaguá, ali na Barra da Tijuca, falando das dificuldades que muitas creches conveniadas estão tendo em fazer jus às despesas das crianças que ocupam essas instalações em função da falta de recursos financeiros. Mas, nós sabemos que a Prefeitura tem convênios e eu acredito que hoje deve estar em torno de 200 creches conveniadas. Na verdade, essas creches acabam, são creches ligadas a instituições religiosas, tanto católicas, evangélicas, enfim, essas são as que eu conheço, mas também ligadas à associação de moradores, de comunidades, e essas creches são fundamentais, porque, na verdade, é a substituição do Estado. E de que forma a Prefeitura ajuda essas creches? Elas têm um convênio e esse convênio é por ordem hoje de quantia de 300 reais para cada criança. Essa ajuda é per capita. Significa-se que a instituição tem 100 crianças, por mês a Prefeitura repassa 300 reais. É pouco? É pouco. Mas, e é tão tanto é pouco que o Prefeito Marcelo Crivella, entendendo, primeiro, da relevância e, segundo, exatamente, da necessidade de aumentar esse recurso, ele assumiu um compromisso e aí, pela imprensa, mas também em relação a todos os vereadores da cidade do Rio de Janeiro, que ele aumentaria, ele dobraria esse recurso de 300 para 600 reais. Inclusive, deputado Valdeck, foi uma das justificativas que o Prefeito Marcelo Crivella teve ao não dar a subvenção para o Carnaval, para as escolas de samba. E, certa vez, vendo um pronunciamento do Prefeito Marcelo Crivella, ele até citou, estou sendo muito criticado, sei da importância do Carnaval, mas prefiro dobrar de 300 para 600 reais o per capita por criança das creches que entendo ser de mais serventia. Olha, ele foi aplaudido, eu mesmo, que inicialmente fui crítico porque, afinal de contas, o Carnaval é uma manifestação cultural do nosso país que traz, especificamente para a cidade do Rio de Janeiro, fomenta a economia, é incontestável isso, mas o argumento colocado pelo Prefeito Crivella, ele realmente me ganhou. E o que aconteceu, que a expectativa foi para que, no mês de agosto, essa verba, esses recursos, já pudessem chegar às unidades conveniadas, e isso, infelizmente, não aconteceu. E pior, parece que estamos tendo muita dificuldade de acontecer ainda esse ano. E o apelo que eu fiz à deputada Tia Ju, que conhece, eu aqui, quero dizer que sou um admirador, sei que é um homem de bem, um homem com boas intenções, sei que muito do que ele falou no momento eleitoral, no debate, sei que muito está longe de acontecer. Talvez ele, que foi um grande senador, um homem do legislativo, mas no executivo, as coisas estão acontecendo com muita dificuldade na cidade do Rio de Janeiro. E esse fato específico que eu trago hoje a esse plenário é de que a população está cobrando o Prefeito Marcelo Crivella. Sua palavra tem que valer. afinal de contas, os recursos que, ora, não foram para o Carnaval, para as escolas de samba, que tem até outras possibilidades de buscar e o senhor apresentou a própria iniciativa privada, mas essas creches, essas não. Por que, senhor Prefeito Marcelo Crivella, o senhor conhece isso? Sei que o senhor conhece e eu sei que talvez na sua ânsia de ajudar, mas isso está criando um problema muito sério porque a partir desse momento em que o senhor assumiu esse compromisso e isso não vem acontecendo, a gente está sendo cobrado. Então eu peço, sei das dificuldades também no caixa da Prefeitura, mas o combinado não sai caro. E nesse aspecto a classe política e o valor das palavras não podem ser desprezados. as palavras têm um poder muito forte e principalmente hoje saindo da boca de um político. A descrença é total, deputada Marta Rocha. Nós sabemos isso, sabemos que temos maus quadros em todas as áreas. Não é diferente na política, mas de novo, aqui nesse parlamento tenho certeza absoluta que os companheiros que aqui estão tenham um compromisso e esse compromisso é de valorizar a educação, de valorizar a saúde, de valorizar a segurança pública e nós estamos cobrados na rua por isso. Então terminando, seu presidente, mais uma vez agradecendo e fazendo aqui um apelo ao prefeito Marcelo Crivella da cidade do Rio de Janeiro que o senhor possa realmente poder, sei que o senhor tem vontade, porque senão o senhor não teria falado, mas que o senhor possa honrar esse compromisso para o bem das nossas crianças porque elas realmente merecem essa condição. Inclusive, só para terminar, são 12 repassos e esses repassos se pararem ou se permanecerem por 300 reais nós teremos creches jogando a toalha e quem perde com isso são as nossas crianças e o nosso povo tão sofrido porque são as crianças e as pessoas que mais precisam que lançam mão dessas creches conveniadas. Muito obrigado.